Street like people Só pelo título a gente já consegue perceber E ela foi lançada em 1982 Há bastante tempo Mas é uma música que é bastante tocada Ainda até hoje, a minha geração Eu sempre falo a minha geração Porque eu imagino que tem muita gente aí desse lado Assistindo esses vídeos com mais ou menos A mesma faixa etária minha Então é uma música que fez muito parte Da época que eu estava crescendo E aí eu imagino que fez bastante parte Da época que vocês estavam crescendo também Bom, a história dessa música é básica Rapidinha Jonathan Kent, que é tecladista da banda Antes dele se juntar à banda Ele estava em Los Angeles Num perrengue danado Tentando a vida de cantor De artista Que a gente imagina que não deve ser muito fácil E aí ele fez uma ligação para o pai dele Porque ele estava sem dinheiro Desanimado, não sei o que E aí ele falou para o pai dele Pai, volta para casa e tal O pai dele falou Não, 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 não Don't stop believing Aguenta firme aí, amigo Aguenta firme aí, meu filho E aí ele guardou essa frase E quando ele se juntou mais tarde Ao grupo com o Steve Perry Que é o vocalista da banda E mais o guitarrista dessa banda Eles três se juntaram E terminaram de escrever essa música juntos aí Então é uma história basicamente De pessoas que estão indo Para uma cidade grande Que estão passando por vários perrengues Mas tem aí a ideia De não parar de acreditar E manter uma atitude positiva Entre os perrengues Que a gente passa na vida aí Tá bom? Bom, então como é que funcionam os vídeos? Então é assim Eu canto a primeira estrofe da música Aí depois eu explico Todas as palavras E também explico O sentido metafórico Dessa frase Tá bom? Dessa primeira estrofe Aí depois disso Eu canto essa estrofe Bem devagar Para você que está em casa Conseguir cantar junto comigo Aí eu faço isso Com todas as estrofes E no final do vídeo A gente canta a música inteira Do começo ao final Para você, meu amigo Que é cantor profissional Conseguir arrasar Cantando tudo certinho E não ficar Nem um pouquinho inseguro Se caso tiver Pode ser Pode estar cantando nos Estados Unidos Você vai saber certinho Tudo que você está cantando Com a pronúncia toda certinha da música Para você que gosta de cantar no chuveiro Igual a mim, amigo Ou amiga Bora cantar lá também Sabendo tudo que está pronunciando Tá bom? Se você gosta de cantar em karaokê Se você gosta de cantar para se divertir É tudo uma delícia, né? E aí você aprende inglês E canta e se diverte Tudo ao mesmo tempo, gente Ó, a fórmula perfeita, né? Bom, então bora então Vamos Então eu vou fazer A primeira estrofe agora Eu só vou tocar a primeira estrofe Não precisa fazer nada Nesse momento, tá bom? O que você pode fazer É tentar ver Se você reconhece Alguma dessas palavras aí Que vão estar na tela aí Da primeira estrofe, tá? Bora lá? Então bora Bora! Let's go! Muito bom! Então o que ele disse aqui Nessa primeira estrofe, né? Ele está contando Ele vai contar a história De três pessoas, tá bom? Praticamente ele vai contar A história de três pessoas na música, tá? Então ele diz assim, ó Just a small town girl O que é uma Just a small town girl? Small town é uma cidade pequena, tá bom? Town é uma cidadezinha, né? I live in a town Eu moro numa cidadezinha, tá bom? I live in a town near São Paulo Eu moro numa cidade Numa cidadezinha Perto de São Paulo Então ela era o quê? Apenas uma garota De uma cidade pequena Living in a lonely world Vivendo num mundo Lonely é solitário Estão vivendo num mundo solitário Estava lá Três, coitada She took the midnight train Going anywhere Olha só que frase mais interessante Ela pegou o trem da meia-noite Indo, sabe pra onde? Pra qualquer lugar Não interessa o lugar que ela queria ir Ela só tava fugindo Porque ela não gostava Daquele tipo de vida Que ela tinha ali Interiorana Naquela cidade pequenininha Ela achava que o mundo Era muito maior pra ela Legal, não é? Vamos tentar cantar então? Vamos, eu vou devagar, tá bom? Ah, mentira Antes da gente cantar Vamos falar as frases? Vamos, pode te ajudar? Então vamos lá Vai juntar todos os sons E esse é o momento agora Que você tem que abrir tua cabeça Tá bom, pessoa? Expandir aí o teu jeito de pensar Por quê? Vários sons vão sumir Vários sons vão juntar E vários sons vão trocar de som também Tá bom? Então você tem que perceber aí Toda essa mudança Toda essa troca Toda essa junção Toda essa mudança de som aí E tudo mais E tentar pronunciar Igual a teacher Aqui tá pronunciando pra você Tá bom? Então bora lá Just a small town girl Vai Just a small town girl Arrasou Living in a lonely world Vai Muito bem World É uma palavra que todo mundo Tem dificuldade, né? Não todo mundo Mas muita gente tem, ó World World Junta tudo Parece que vai morder a língua, né? She took the midnight train Vai She took the midnight train Tá vendo que sobe muito som? Going anywhere Isso Se você quiser Volta à parte E fala de novo E fala de novo E fala de novo Até pra você perceber Todos os sons aí Pega um caderno também Se você quiser levar O estudo pra um outro nível Vamos dizer assim Pega um caderno aí Vai anotando as coisas Que a teacher fala também, né? Pessoa Assim você consegue memorizar mais Tá bom? E esse tipo de vídeo, gente Não é vídeo que dá pra assistir Uma vez só, hein? É vídeo que você tem que assistir Um monte de vez Pra conseguir memorizar aí Tudo, tá bom? Então bora agora Cantar devagar Bem devagar Eu vou cantar daqui Você vai cantar bem devagar Da tua casa, tá? Então vai, bora Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere Muito bom, pessoal Conseguiu? Sim? Não? Se não conseguiu ainda Não desanima É só você treinar mais E mais E mais Que uma hora vai sair Eu tenho certeza absoluta Tá bom? Bom, eu esqueci de te pedir também Logo que a gente começou o vídeo, né? Eu esqueço de pedir E do mesmo jeito que eu esqueço de pedir Às vezes você esquece de fazer, amigo Então o que eu queria pedir pra você? Eu queria pedir Se você estiver assistindo esse vídeo Pra que você se inscreva no canal E se você já for inscrito no canal Compartilha esse vídeo com alguém também Com uma pessoa querida, tá bom? Com uma pessoa amada E uma pessoa que é dessa mesma época Nossa, tá bom? E que vai gostar de escutar essa música aí Também em casa E a gente também tem o nosso Instagram Que tá chuchu Recheado De um monte de coisa Super bacana lá Tô postando Reels Praticamente Tô tentando postar Reels Todo dia Então, ó Titor trabalhando Que nem uma camela Mas tá uma delícia aí Fazer esse conteúdo pra vocês Tá bom? E aí tem conteúdos de inglês Com música também Mas tem outros conteúdos também Que são super legais Então se você não me segue ainda No Instagram Para de perder tempo E bora aprender inglês Comigo lá no Instagram também Tá bom? Eu vou deixar aqui, ó O arroba Arroba hello.englishlovers Não tem como não achar Tá bom, pessoal? Agora sim Agora a gente vai pra segunda estrofe Bora? Então vamos Um, dois, três e já Muito bom, gente Então, do mesmo jeito Que na primeira estrofe Ele contou a história da menina Agora ele vai contar a história Do menino, tá bom? Só que não tem nada a ver Esse menino com essa menina Eles não vão ficar juntos Não é uma história de amor Não é um romance Não é nada Ele tá contando duas histórias aleatórias Primeiro de uma menina E agora ele tá contando A história do menino Tá bom? Eles não vão ficar juntos Não adianta esperar Porque não é a história Dos dois juntos Tá bom, gente? Então vamos lá Ele disse assim, ó Just a city boy Que é diferente da menina, né? Lembra que a menina Era do small town girl? O menino é de uma cidade grande Então, apenas um garoto da cidade Cidade aqui que eles se referem Geralmente é cidade grande, tá? Born and raised in South Detroit Olha lá Nascido e criado Born and raised Significa nascido e criado Em South Detroit Na Em Detroit do Sul He took the midnight train Going anywhere Aí eu fiquei A gente toda vez Na hora que eu escutava essa música Eu ficava pensando, né? Eu falava assim Gente, essas duas pessoas Podiam ter se encontrado, né? Isso que ia terminar Como uma história de amor Mas não é essa a ideia da música, tá, gente? Então, ó Ele pegou o trem da meia-noite Que vocês já sabiam o que era Porque já tinha na estrofe acima Going anywhere Indo pra qualquer lugar também, tá bom? Então, ou seja Ele queria sair dali De onde que ele tava Ele era de South Detroit E os dois vão acabar Indo pra Los Angeles, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Então, vamos tentar Falar as frases agora Dessa parte da letra Da música, tá? Então, vamos lá Juntando o som, ó Just a city boy Vai Born and raised In South Detroit He took the midnight train Going anywhere Muito bem Muito bem Eles tão indo pro mesmo lugar Tá bom? Só não vão se encontrar E nem ficar junto Então, vai lá Bora lá Vamos cantar devagar, então Vai, eu daqui e cê daí, hein? Just a city boy Just a city boy Born and raised In South Detroit He took the midnight train Going anywhere Muito bom, pessoal Espero que você tenha conseguido aí Pronunciar junto comigo E se não conseguiu Não desanima, tá bom, pessoa? Só treina mais É mais que sai E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pra próxima estrofe A terceira estrofe da música, tá bom? Então, ele vai contar a história De uma outra pessoa agora Olha a história da pessoa Que ele vai cantar Muito bom Então, o que ele diz aqui, né? Então, ele diz assim A singer in a smoky room A singer é um cantor Smokey é cheio de fumaça Smoke é fumar, tá bom? Pode ser fumar ou pode ser fumaça E esse negócio tá smoky Tá cheio de fumaça, tá? Então, um cantor num quarto Cheio de fumaça, né? Tipo, acho que fumou pra caramba The smell of wine and tea perfume Olha só essa combinação Parece que a gente sente o cheiro daqui De como é que tá Então, o cheiro de vinho E de perfume barato, né? For a smile, they can share the night Então, por um sorriso Eles poderiam Eles podem compartilhar a noite Ou seja, também Provavelmente, né? Um cantor novo que chegou aí Nessa mesma cidade Os três estão na mesma cidade Que essa cidade grande De Los Angeles, tá bom? Isso foi o que o moço Que compôs a banda contou Tá bom, gente? Então, essa aí a gente tem certeza Essa parte a gente tem certeza Então, é como se ele estivesse dizendo assim Por qualquer mínimo de atenção Eles poderiam passar a noite toda Sabe? Fazendo alguma coisa por alguém ali E goes on and on and on Isso, isso permanece dessa forma Por bastante, bastante, bastante tempo Bom, então vamos tentar cantar Essa parte agora, tá bom? Ah, mentira Antes de cantar Vamos tentar pronunciar Então, vai lá A singer In a smoky room Isso Vamos juntar essa frase agora A singer in a smoky room Aí, eu tenho certeza que você conseguiu The smell of wine Essa aqui, ela fala bem rápido The smell of wine Esse of é que não sai, tá? Fica The smell of wine Tenta The smell of wine Isso And tea perfume Tá vendo que tea termina com P? Perfume começa com P? Toda vez que acontece isso Não vai pronunciar o P duas vezes, tá bom? Toda letra que junta assim, ó Tipo, a palavra terminou com uma letra A próxima começou com a mesma letra Você não vai pronunciar duas vezes a mesma letra, tá bom? Então vai ficar Tea perfume Fala aí Aí For a smile They can share the night It goes on And on and on Isso, pessoa Muito bom, pessoa Agora nós vamos cantar, tá bom? Devagar Eu daqui na minha casa Você daí tá tua casa, hein? Vai, bora A singer in a smoky room The smell of wine And tea perfume For a smile They can share the night It goes on And on And on And on Muito bom Espero que você tenha conseguido cantar aí Pra gente conseguir ir pra próxima estrofe, tá bom? Vamos ver Na próxima estrofe É uma parte bem conhecida da música No meu ponto de vista, né? Então ele diz assim, ó Stranger Muito bom E o que ele quis dizer aqui, né? Então ele diz assim, ó Strangers waiting Up and down The boulevard Boulevard é uma rua mesmo, né? Strangers São estranhos Pessoas estranhas É um monte de gente É como se fosse assim Uma cambada de gente Esperando Subindo e descendo a rua Ou seja Um monte de gente Indo pra um monte de lugar Mostrando também Essa cidade grande aí Que eles estão de novo Que é Los Angeles, tá bom? Their shadows Searching in the night Então as suas sombras Procurando Tentando alguma Achar alguma coisa No meio da noite In the night Streetlights People Sempre descrevendo O cenário que ele tá vendo ali, né? Então luzes de rua Pessoas Living Just to find emotions Vivendo apenas pra encontrar Emoção Hiding somewhere In the night Então escondendo Em algum lugar Durante a noite Então esse é o cenário Que ele tá descrevendo Onde essas pessoas estão Tá bom? Vamos tentar cantar então? Vamos, mentira Antes vamos tentar pronunciar Então vamos lá Strangers Waiting Isso Vira som de T De Rá Tá vendo? Waiting Isso Up and down The boulevard There are shadows Searching In the night Aí Streetlights People Living Just to find emotion Hiding Somewhere In the night Aí, pessoa Muito bom Muito bom Vamos tentar cantar então agora, hein? Vai Capricha Como se não houvesse amanhã Vai, bora lá Strangers Waiting Up and down The boulevard The shadows Searching In the night Muito bom Muito bom, pessoal Então tomara que você tenha conseguido cantar essa estrofe aí Porque a gente vai pra próxima agora, tá bom? Faltam mais três estrofes Mas elas são pequenininhas, tá? Faltam duas praticamente, né? E uma é só Don't stop believing Que fica todo mundo esperando Então vamos lá Vamos pra próxima então Eu vou cantar daqui Você só escuta, tá? Bora lá Muito bom Vamos ver o que ele diz aqui, né? Então ele diz assim, ó Working hard to get my fell Phil aqui, né? Se a gente for traduzir a palavra É preencher alguma coisa Então, trabalhando Working hard Significa trabalhando duro Aqui estamos assim, ó Dando um duro danado Pra conseguir encher Sabe quando a gente tem um buraco dentro da gente? Assim, tipo a satisfação Tentando muito, muito, muito Ficar satisfeito É isso que ele quer dizer Essa seria uma boa tradução Pra essa linha aí Pra essa frase aí, tá bom? Mas se fosse tradução ao pé da letra, né? Working hard Trabalhando duro To get my fell Pra conseguir meu Meu preenchimento Aquilo que me preenche, tá? Everybody wants a thrill Thrill Thrill, eu adoro essa palavra Thrill Thrill significa Aquele excitement Aquela situação Thriller, por exemplo É um filme de suspense Lembra do thriller Do Michael Jackson? Like, thriller Lembra daquilo? Então, thrill É uma situação Que dá na gente Assim, é um sentimento Que dá daquele frio na barriga Então, todo mundo quer Como se fosse traduzir assim Todo mundo quer um frio na barriga Todo mundo tá buscando Um excitement Uma situação pra ficar Ai, meu Deus Que delícia, né? Pain anything To roll the dice Roll the dice É uma expressão Muito bacana aqui também, né? Paying anything É tipo, pagando qualquer preço E roll the dice É tipo, arriscar Tá? Pensa num cassino, né? Quando você tá Roll the dice ali Você tá arriscando Então, arriscando tudo Pagando tudo Pra jogar o dado Mais uma vez Just one more time Apenas mais uma vez Que é a última linha daqui Tá bom? Então, ele tá descrevendo O sentimento Das pessoas Que estão nessas cidades grandes aí Tentando o máximo Pra se dar bem Na vida E dar certo Na vida, né? Bom, então vamos tentar Falar, então, agora Essas palavras Tá bom? Então vamos lá Conseguiu? Conseguiu? Se não conseguiu Volta essa parte também Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos cantar Vai Bora Aproveita pra cantar Cantar Canta na boca pra fora Tá bom? Não é pra cantar na cabeça Vai Bora comigo Vamos Muito bom, gente A gente tá no finalzinho Da música agora A gente só tem mais uma estrofe Praticamente, né? Essa estrofe é muito interessante também Espero que vocês gostem dela Dá uma olhada O que ele falou nessa estrofe Muito bem, então, olha só o que ele diz aqui, ó Some will win Alguns irão vencer na vida Alguns irão perder na vida Tá vendo, gente? Imagina se esse moço tivesse desistido lá atrás, né? Tava lá quebrado lá em Hollywood Lá em Los Angeles, que seja, né? Qualquer lugar que ele estivesse lá em Hollywood Falar, ah não, quer saber? Eu vou pra casa E parasse e falasse Ah, a vida é assim mesmo Olha o tanto de coisa que ele ia ter perdido Não é? Fala sério Então, e o que ele quer dizer é assim, ó Alguns vão vencer Verdade, como tudo na vida, né? Alguns irão vencer Alguns irão perder Some were born Olha lá, essa frase é meio triste Some were born to sing the blues Então, alguns nasceram To sing the blues Blues é música blues, sabe? Sabe? Que é uma música associada à tristeza Em inglês, tá bom, gente? The blues também É uma palavra associada à tristeza em inglês Então, alguns nasceram pra cantar blues Ou seja, alguns nasceram pra sofrer, gente Pra sofrer Aí vira a música sertaneja também Que tá bom também Ou não precisa nem ser sertaneja Quantas músicas a gente já fez no canal E já falou sobre isso, né? Que é muito difícil, eu acho Que talvez pro escritor de música Fazer uma música enquanto a pessoa tá feliz, né? Então, aí usa o sofrimento aí Pra fazer uma música também E já dá bom, né? Oh, the movie never ends Oh, o filme nunca termina Ou seja, a história nunca termina, né? It goes on and on and on E continua, continua, continua Então, aqui se a gente parar pra pensar Eu gosto de enxergar essa parte assim, ó Ó, ó, não vai acabar agora E você vai ter várias outras oportunidades Então, às vezes, não vai dar bom Aquilo que você tá fazendo Mas aí uma outra coisa que você fizer Também vai dar bom, né? Então, eu acho que essa parte aí No meu ponto de vista Ele tá tentando animar Falando que Calma, o filme nunca acaba Então, ele continua, continua, continua Se não deu bom ainda Vai E quem sabe, né? Numa outra oportunidade Bom, vamos falar essas trases então, hein? Então, vamos lá Some will win Some will lose Some were born To sing the blues All the movie never ends It goes on E non E non E non E non E non Aí, muito bem Agora vamos cantar Que agora você tá mais preparado Pra cantar, hein, amigo? Então, vamos lá Bora Muito bom, pessoa que chegou até aqui No vídeo comigo Porque essa música é comprida mesmo Ela é bem comprida E aí, a gente só vai pra parte finalzinho dela Agora que ele diz assim, ó Don't stop believing Hold on to the feeling She likes people Muito bom Então, essa é essa parte agora Que todo mundo, acho que conhece, né? Quem conhece a música Às vezes você fala Conhece a música Don't stop believing A pessoa, não Aí você canta essa parte Don't stop believing Ah, conheço, né? Então, essa parte aí Que todo mundo acaba conhecendo E o que ele tá dizendo? Não para de acreditar, gente Não para de sonhar Don't stop believing Não para de acreditar Hold on to the feeling Ou seja, se segure nesse sentimento, né? Nesse sentimento de não parar de acreditar Streetlights people Então, luzes de rua Pessoas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você já sabe o que que é Então, essa é uma mensagem aí Da música Eu acho super legal A mensagem dessa música também Eu adoro Geralmente as músicas Que eu faço aqui no canal também Eu tento passar uma mensagem positiva Aí para todo mundo Que tá assistindo, né? E eu sempre acho Que a gente tem que Tentar impactar pessoas Da maneira mais positiva possível E aí é isso que eu fico tentando Aqui com o canal Para vocês que estão em casa aí também, tá bom? Para que levar um pouco De conhecimento para vocês Tudo que foi passado para mim Eu falo que conhecimento É daquele que possui, né? Então, todo conhecimento Que foi passado para mim Tô passando esse conhecimento Para vocês Para vocês possuírem o conhecimento também E serem o dono dos próprios conhecimentos aí Então, a ideia dos vídeos é essa, tá? Espero que vocês estejam curtindo Aproveitando E conseguindo aprender um montão aí De inglês em casa E se divertir Bom, vamos falar essa frase, então? Vamos falar essa frase? Então, vamos lá Don't stop Believing Hold on to the feeling Streetlights People Muito bom Então, agora terminou De fato A explicação E a prática, né? De toda essa música linda aí De Journey Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora nós vamos cantar Mas antes disso O que você tem que fazer? Você tem que se inscrever Se você não é inscrito ainda, pessoal Você tem que compartilhar esse vídeo Se você não compartilhou ainda Deixa seu like Para me ajudar Quanto mais vocês me ajudarem O canal crescer Mais tempo eu tenho disponível Para me dedicar ao canal Aqui para vocês E quem ganha São vocês mesmos Um comentário Sempre vai bem aqui Para a teacher também Coloca aí Deixa nos comentários para mim Se vocês já conheciam O que essa música falava Se vocês têm uma história Com essa música A grande maioria dos comentários Eu leio E a gente tenta responder O máximo que consegue, tá bom? Então, deixa um comentário aí para mim Conta aí para mim Se você tem uma história Com essa música aí Se você gosta dessa música Se você já sabia O que significava essa música Se você também, igual a mim Cresceu ouvindo essa música Eu quero saber de você, tá bom? Quero aprender um pouco mais Sobre vocês aí Então, vamos cantar agora? Vamos! Vamos cantar agora? Agora é a hora Da gente brilhar E cantar como se não houvesse amanhã Pessoa Como se não houvesse amanhã Avisa o povo aí na sua casa Que agora é o teu momento E bora cantar, tá bom? Então, vamos lá Eu vou cantar daqui Você canta daí Um beijão grandão Para você no seu coração Espero que você esteja Mais rindo do que chorando Como sempre Nunca parem de acreditar E bora continuar Tentar fazer Dar certo as coisas aí Tá bom? Ó Um beijo no seu coração Fica com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Bye bye See you Take care Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere Just a city boy Born a race in South Detroit He took the midnight train Going anywhere A singer in a smoky room The smell of wine And cheap perfume For a smile They can't share the night It goes on and on and on Running on strangers Waiting up and on the boulevard The shadows searching on the night Streetlights, people living just to find emotion Hiding somewhere in the night Working hard to get my fill Everybody wants a thrill Paying anything to roll the dice Just one more time Some will win Time will lose Time will lose Some are born Will sing the blues While the movie never ends It goes on and on and on and on In all strangers waiting Up and down the boulevard The shadows Touching on the night Streetlights, people living just to find emotion Hiding somewhere in the night Don't stop believing Hold onto the feeling Three lights, people Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.